José Pilsen Teclas, o Vó Rock Contagia, o Mineirinho de Josenópolis Sem você, não amando a mais ninguém Ninguém ama, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço tentar mais uma vez, amor me faça esse favor Inverte em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Inverte em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz José Pilsen Teclas, o Vó Rock Contagia Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço tentar mais uma vez, amor me faça esse favor Inverte em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Inverte em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço tentar mais uma vez, amor me faça esse favor Inverte em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Inverte em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Inverte em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz O Plagueiro te faz feliz